Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Anilson Ribeiro, mais uma vez é um prazer estar contigo. Olha só, o vídeo que eu vou fazer hoje, eu já fiz ele umas três vezes e coloquei no canal pra ajudar aí algumas pessoas aí que recebem as inchadas rotativas e aí quando vai colocar lá na máquina, aqui ó, tá entrando até sem apertar. Deixa eu tirar esse parafuso aqui pra eu mostrar pra você que ela tá entrando até sem apertar. E aí você fica desesperado, desesperado e a maioria das pessoas que às vezes não usa a criatividade aí acaba perdendo a inchada, né? E é muito simples, não serviu? É simples igual partir uma carninha assada com a faquinha de mesa ali e comer saboreando, é muito simples. Aqui ó, você vê que ela não tá entrando, ela tá entrando mas ela já tá apertada, então não vai dar mais a roxa, então não vai servir, né? Muito simples, sabe o que você faz? Ó, já tô com uma outra aqui, vou consertar duas aqui. Ó, você tira as inchadinhas dela daqui, é claro, né? Coloca pra lá, tira todos os parafusos, aí você vem e bate ela aqui ó, ela vai se soltar. Tá? Você vai fazer isso aqui ó, tira as engrenagens dela, tá certo? E aí, eu vou pegar uma sacolinha aqui pra mim tampar essa graxinha que vem dela aqui, pra não tá desperdiçando nem sujando a graxa que vem dela. Ó, você tampa ela aqui. O que que você vai fazer? Você vai tirar um pouquinho aqui, esmerilar um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, um pouquinho aqui e outro pouquinho aqui. Até onde você vai esmerilar? Eu uso, ó, aqui eu vou tirar dois milímetros nela, um milímetro de cada lado. É só essa vaguinha que ela tem esse desenhinho aqui ó, você limpou geral aqui ó, esse buraquinho, ela tem isso aqui, eu limpo, eu arranco isso aqui tudo, de um lado e do outro. Aí ela já vai dar o arrocho tranquilamente, vai tá acabando tirando uns três milímetros, mas não tem problema. E fica cem por cento. Quer ver como que eu vou fazer aqui? Ó, o que que você vai usar? Você vai usar uma lixadeira com disque de esmerilar. Somente isso e mais nada. E aí você vai usar ele. Ó, o que que é? Eu fiz só um por enquanto, mas olha a diferença. Eu só limpei aqui, você viu que aqui ele tem essas, esses detalhezinhos nela aqui, mas isso aqui não tem nada a ver com proteção lá. Isso aqui é modelo pra segurar essa parte aqui, pra o cano não encostar aqui ó. Não tem problema você tirar aqui. Aí eu tirei, viu que ela ficou lisinha? É que ela já saiu mais ou menos um milímetro e meio. E vou fazer assim com a outra. E aí tá tudo ok. Tá aí, terminado as duas, não tem segredo. Você vem aqui ó, do jeito que você tirou, você vai colocar. Não tem segredo de nada, 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 ó. Bateu. E aí você vai colocar os parafusos. Ó. Vou colocar o cano nela aqui agora pra você ver. Eu gasto dois minutinhos, três minutinhos pra fazer isso. É só dar uma lixadinha dela lá e pronto. Eu não vou apertar aqui agora. Eu vou colocar o cano pra me apertar pra você ver. Vou colocar o cano. Engatou lá. Vou apertar só os dois parafusos daqui. Esse cano aqui, eu não vou apertar ele aqui agora. Vou apertar só os dois parafusos daqui. Pra você ver que tá tudo ok. Ele tava assim, ó, molinho, não era? Tudo ok, molinho, né? Deixa eu encaixar daqui. Agora, vamos lá. Pode fazer o que você quiser que ele não vai mais sair daqui. Isso porque eu só apertei esses dois. Não apertei mais aqui, ó. Ó, zerou e ela nem encostou aqui ainda. Ainda sobrou uma folguinha. Desse jeito aqui, esse cano aqui é 26 e aqui é 28. Aqueles canos daquelas lançadeiras pequenas vestivas, 24 milímetros, 25 milímetros. Do jeito que eu fiz aqui, serve até naquela de 24. Então é só tirar um pouquinho do jeito que eu tirei aí. Não tem segredo. Desse simples, 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 simples. É igual a cortar um pedacinho de picanha e comer. Você vai conseguir, tá certo? Você quer descobrir muitas novidades nesse mundo aqui? Escreva nesse canal. Eu já tenho aproximadamente 2.300 vídeos nesse canal, ensinando muitas coisas pra vocês. E daqui até o dia do eu partir dessa terra, eu ainda vou colocar, talvez, muito mais do que isso aí. Tá certo? Um forte abraço. E que Deus nos abençoe.